E no vídeo de hoje, trouxe os meus amigos para nós fazer o desafio da Airsoft na estação abandonada. Vai! Olha o chão aqui! Olha o chão aqui! E aí, seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, vamos fazer o desafio da Airsoft aqui na estação abandonada. Mas antes, eu peço para vocês que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Porque você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. Eu trouxe o Fernando para nós fazer esse desafio, o Matheus também que está gravando. E você está perguntando, mas Diego, como é que vai ser esse desafio? Esse desafio vai ser o quê? Nós vamos encher os vagões de bexiga. Essa daqui já é um Airsoft. Para quem não sabe, essa Airsoft é uma 24 barra 7 da Taurus. Aí nós vamos colocar 13 bexiga nos vagões, entendeu? Serão 13 bexiga para 14 tiros. Se você errar dois e faltar tiro, vai estar aqui do lado da bolsa a munição para você carregar, entendeu? Aí terá um tempo. Quem que faz em menos tempo, ganha o jogo, entendeu? Quem faz em menos tempo ganhando o jogo, vai ganhar o jogo, não vai ganhar nenhum prêmio. Por enquanto, vamos ver mais para frente. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e deixar bastante like, nós faz mais conteúdo assim. Nesse percurso, vai estar o capacete na cabeça com a câmera, entendeu? Com a GoPro, eles vão pegar tudinho certinho, entendeu? Quem fazer em menos tempo, no cronômetro, ganha. E lembrando, eu vou deixar o Instagram do Matheus, que está filmando aqui, do Fernando, na descrição do vídeo. Segue eles lá, dá essa força, porque eles ajudam nós aqui no canal, entendeu? Para nós trazer conteúdo para vocês. Então, sem enrolação, vamos montar tudinho o percurso aqui dentro do vagão. Que aqui é a estação Luiz Gama. Quem que já é do canal aí já sabe. Quem que não é e é novo, olha aí. Tem uns cards aparecendo aí para vocês. Então, vamos montar rapidão o percurso aqui e nós já volto. 1, 2, 3, foi. Está travando essa pistola. Tem mais? Tem uma no chão aqui. Acabou. Carregar. Além de acabar, mano. Está sendo de doido. Está quanto tempo? Dois segundos. Hã? 20 segundos. Não tinha começado, gurizada, esse vídeo aqui. É, de boa. Hã? Mas está rodando? Nada não. Só dá um tempo, né? Já dá um tempo. Cadê o outro? Esse aí já foi, né? Aqui tem mais. Pode parar. Deu quanto? Deu para. 47.36. Agora vai ser a vez do... Sua ou do Fernando? Já, já faz a história. 47.36? Já foi. Tira a print aí. Já era. É, vai fazer de novo, gurizada. Enchei a bexiga e nós já voltamos. De novo. Vamos ver quem vai fazer em menos tempo, mano. Estava dando um B.O. na pistola. Já. E já. Travou, mano. Travou? Abre. Não, você travou a arma. Eu travei a arma, mano. Pegou do lado do botão ali. Não, você travou, des travou. Des travou, Bia. Des travou? Des travou. Acabou. Acabou? Vai, carrega. Não, não tinha parado, velho. Olha o tempo. Deu a bolinha, mano. Vai. Se quiser pôr pouco. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vixe. Apavorou. Olha o tempo, o tempo. Tem mais? Não, né? Parou? Um minuto. Um minuto e 43 segundos. Ah, mas eu vou trazer aqui, mano. Ele tá acabado. Hã? Era que ele tá acabado o bagulho, mas já viu o barato aqui. Tinha travado a arma. Mas já era. Você acha que você apertou na trava dela aqui? Tinha travado a trava aqui. Você apertou, ela subiu a trava dela só, né? Tinha apertado. Aí, gurizada. Agora é a vez do Fernando. Tipo, nós fizemos o percurso com 10 balões, né? Foi 10, né? 10. É, deu 9, né? Aí nós colocamos 10 em 1, mas tipo... Vamos colocar que você parou em 1 minuto. Aí eu acho que era em 47, não era? Você lembra? Deu quase em 47. É, tá aparecendo pra vocês aí. Agora nós vamos montar de novo o percurso. Vai ser a vez do Fernando. Prepararam, Fernando? Opa, é nóis. Será que você vai ganhar, Fernando? Ah, tem que ganhar, né, mano? Então vamos lá. Aí, gurizada. Agora é a vez do Fernando. E aí, Fernando, vamos? Bora, bora. Cadê o cronômetro? Cadê? Aí. Matheus vai segurar o cronômetro. Ixi. Restaurei. Aquela hora lá tinha tirado o print, né? Parar. É, restaurar. Parar, para. Restaurar. Olha como você já fala, hein? Pera aí. Um, dois, três e vai. Perfeito o cronômetro. Meu Deus, vai ganhar, velho. Olha aí. Aqui, ó. Ó, ó. Aí, dá fácil. Parou? Foi, filho. Caraca, velho. Tinha tirado. 14 segundos. Confere, confere. Travou, deu uma travada aqui, ó. Como é que você foi? Você tem que cuidar de longe, viado. Você atirou de perto, caralho. Ô, só os caras, igualzinho. Hã? Vou conferir aqui. Você aperta o seu dia, de repente, sim, viado, cara. Tem que ser de longe, caralho. Mas só esse aqui que eu fui perto. Vai dar hora, né, Fernanda? Um, dois, três e vai. Caraca, Fernanda, eu... Ah, sei lá, mano, ele foi rápido. Ele foi rápido, foi ágil. Foi ágil, né, ó? Ah, é, né, mano? Você nunca tinha atirado, né? Não, primeira vez. Então, gurizada, o Matheus fez em... Tá aparecendo pra vocês o tempo do Matheus, o meu tempo e o tempo do Fernando. Então, eu ganhei, tipo, do Matheus, que o Matheus ficou enrolando na hora de... Travou sua arma, não foi? Aí o Fernando já detonou nós dois, velho. Caralho, até logo, Fernanda. Hã? Tem que ser bastante. Hã? Tem que ser bastante. Tem que ter mais. Bastante. É. Não, né? Nós vai fazer no próximo vídeo, aquilo aí, que nem esse vídeo aqui. É tipo, eu nunca tinha feito vídeo de Airsoft, gurizada. Me critiquem também, porque... Né? Eu nunca tinha feito. Aí o Matheus conseguiu essa Airsoft aqui pra nós no canal, aí eu trouxe aqui pro canal, entendeu? Pra nós fazerem esses vídeos assim. No próximo vídeo, nós vamos aumentar esse percurso aqui, né? Vai, vai. Nós vai fazer até... Tentar fazer até diferente. Vou dar uma pesquisada na internet. Tentar pesquisar assim, sem nós usar balão. Porque demora pra encher, né? Mas gasta uns 15 minutos. Nós chegou aqui era 10 horas, mais ou menos. Agora eu nem sei que horas que é. 11h41. 11h41. É quase meio-dia. Mas então, gurizada. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like. Segue eles lá na rede social deles lá. Vou deixar na descrição aqui. Dá uma força lá pra eles lá. Que é o Instagram deles. Beleza? Fui. E aí Tchau, tchau.